A vida é composta de conquistas e derrotas, altos e baixos. É onde a maioria de nós luta diariamente para garantir e manter o equilíbrio na vida e também para neutralizar o momento de derrota. Para conseguirmos nossas conquistas, precisamos de prosperidade, que está muito além do que muitas pessoas entendem por ter dinheiro. Para o Yorubá, o termo próspero é ter saúde, é ter felicidade, é ter paz, é saber viver com aquilo que você produz, principalmente por meio do próprio esforço. Ser próspero é ser bem equilibrado, é ter bom caráter, é principalmente o ato de plantar e colher. E no programa de hoje falaremos sobre Adjê, que é um orixá, uma divindade muito pouco cultuada no Brasil e também, infelizmente, tem o seu culto muito mal interpretado. Eu vou trazer para vocês um conceito de Adjê, que eu acredito que com esse programa você vai entender um pouco do funcionamento dessa divindade na nossa vida e naquilo que ela realmente pode nos ajudar. Porque muitas vezes, nós seres humanos, nós queremos muito das divindades, mas nós não estamos agindo direito para receber aquela bênção. É onde as coisas se perdem um pouco. Então, vem comigo para esse programa. Eu vou te mostrar o que Adjê pode trazer de positivo para a sua vida, para a nossa vida. Adjê é uma divindade feminina, considerada filha de Holocun, que é a divindade dos oceanos e dos mares. Ela recebeu de Elidumare, o ser supremo, a incumbência de gerenciar a prosperidade, o progresso e, de uma certa forma, a evolução da vida e na vida de um ser humano. Cultuar Adjê, ao contrário do que muitos pensam, não é uma fórmula mágica para se obter riqueza financeira. A complexidade de Adjê está muito além disso e o seu domínio na vida de uma pessoa. Adjê é a divindade que traz a prosperidade e a vitória através exatamente de quê? Do reconhecimento e do esforço do trabalho de um homem. Adjê é uma divindade que faz parte da vida de todos nós, pois, além do seu culto religioso, Adjê é uma filosofia, já que todos nós estamos em busca de quê? Do progresso, da realização pessoal e do crescimento. Esses princípios podem ser aplicados, digamos assim, a todos, independente do orixá que a pessoa é devoto. Adjê é um estilo de vida que você tem que adotar para melhorar. Para que Adjê receba essa oferenda para trazer para todas as pessoas que estão oferecendo hoje Adjê essa oferenda, trazer vitórias, saúde, vida longa, progresso, prosperidade, caminhos abertos. A possibilidade de progresso de um ser humano é infinita. Todo ser humano tem potencial de desenvolvimento que muitas vezes nem eles mesmos reconhecem. Então, ao cultuar Adjê, a pessoa passa para ter mais contato com essa sua capacidade de prosperar. Adjê também ajuda a sagacidade para encontrar bons caminhos. Nós costumamos pedir em nossas orações nos oriquis. Adjê, olhe em mim. Adjê, entre na minha casa. A grosso modo, pedimos que essa divindade, que é da sorte, que ela venha exigir junto a nós. Que Adjê, nós dizemos para ela, estamos prontos, Adjê, para te receber e para não desperdiçar as bênçãos que Adjê traz. Quantas pessoas têm muitas oportunidades na vida e perdem, exatamente por não saberem aproveitar. Criou-se um hábito de muitas pessoas realizarem ebós para os orixás, ficarem aguardando as bênçãos caírem do céu. Adjê, em todos os ensinamentos, em todos os seus versos, fala e diz que o irê, as bênçãos, a sorte, bate na porta de quem está pronto e não adianta fazer ebó em busca de mágica. Sabe por quê? O emprego não chega para quem está deitado. Adjê não gosta de preguiçoso, de gente que não corre atrás do seu sustento. entenda que o dinheiro não para na mão de quem gasta sem necessidade, de quem esbanja e estraga. Inclusive, é uma das ações de Adjê nos ensinar a usar o nosso dinheiro com sabedoria. Tem que ficar muito claro nesses ensinamentos de hoje para vocês que Adjê abomina o dinheiro ilícito, o roubo, a enganação, a mentira, a falcatua. Para que você aplique na sua vida o axé do orixá Adjê, você precisa conquistar o que é seu. E o maravilhoso dessa atividade é que Adjê também é uma potente força para nos proteger, proteger sabe de quê? Adjê, inveja, ouro grande, energia que suga a nossa prosperidade e o nosso brilho pessoal. E Adjê impede que tenhamos perdas na vida. Ela exatamente impede o quê? Que a gente não regrida naquilo que a gente já caminhou para frente. Eu quero saber agora uma coisa. O que significa riqueza para você? Porque quando imaginamos uma pessoa rica logo vem na nossa mente uma pessoa famosa que ostenta carros, com as melhores roupas, roupas de marca, que pode comprar e ter tudo o que deseja a tempo e a hora. Correto? Mas esse é um pensamento ocidental que não tem nada a ver com a noção norumá do que é ser próspero. Adjê nos ensina, preste bem atenção, que é através da tranquilidade, da paciência que podemos conquistar grandes coisas da vida. E usar, sabe o quê? Sabedoria. Pessoas dotadas de grandes estresses, casas com aquele movimento de briga, de desordem, de sujeira, fatalmente, não vão ter condição de receber as boas energias, as bênçãos de Adjê. Para Adjê, feliz e próspero é aquele que consegue viver bem, sem ganância, sem ostentação, que paga as suas contas e tem seu conforto. É aquele que levanta para trabalhar com boa disposição, tem aquele gosto em sanar as suas dívidas que não é avarento, nem mesquinho, nem invejoso. Contam os mitos e odais que mesmo vivendo no mar, aonde eu sou local favorito, são os mercados, são as feiras onde as pessoas geralmente trabalham, trocam e vendem e saem e retornam para a sua casa todos os dias em busca do que é seu que Adjê vive. Todas as pessoas podem e devem venerar Adjê e aplicar suas leis na própria vida. E o mais importante para quem cultua Adjê é estar buscando sempre alinhar o seu orif junto com Adjê. Qualquer pessoa pode enriquecer trapaceando, enganando, roubando, é para ter sua enriqueza. Mas ter prosperidade e fartura na vida são coisas muito mais difíceis que exigem ir pelo caminho mais difícil. Porém, ali vai morar o quê? A verdadeira recompensa porque existiu um sacrifício e uma luta verdadeira. Adjê não é apenas o orixá que transforma o trabalho em riqueza. Ela também protege as suas conquistas. Adjê é a protetora dos ritoriosos, dos bem-sucedidos e todos aqueles que prosperam através do seu trabalho diário. E agora eu vou pedir o quê? Que você me siga no Instagram porque lá você fica por dentro do meu dia-a-dia através dos stories. Você vê o que eu faço no templo. Você pode também estar sempre por dentro da agenda de cursos dos rituais mensais sempre vendo um pouquinho do meu dia-a-dia. E se você gostou desse programa é claro que você vai aqui embaixo me dá um joinha se inscreva no canal comente com seus amigos para que eles venham pra cá também no canal tem muito ensinamento e aprenderem um pouquinho sobre Adjê. E se você também quer saber mais sobre o culto dos orixás me diz nos comentários qual o tema que você quer que eu traga pra cá pra ensinar pra vocês. Deixa lá também um emojizinho de concha que eu vou saber que você chegou até o final do programa e assistiu tudo. Não deixa de curtir esse programa. Eu sou Douté Alexander Ao Ifaxopé e desejo que o orixá Dê faça morada na sua casa que todo o seu esforço seja recompensado com sorte crescimento muita fartura e sucesso pra você. Sorte Axé.